O ácido retinóico é um componente químico derivado da vitamina A, retinol, como muitas pessoas conhecem, que são muito utilizados em produtos até em home care. Ele é indicado principalmente para o clareamento, rejuvenescimento do rosto e tratamento de acne também. É aplicado uma camada fina no rosto e é esperada uma descamação após dois dias em média da aplicação.